Tira o cartucho, tira o cartucho! Traz o celular, traz o celular! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Bora, bora, bora! Cadê? Cadê o celular? Cadê? Cadê? Cadê o celular? Cadê? Mucal hoje! Traz o mucal tudinho! O que é? Tudo bem? É isso aí! Olha o tamanho desse índia aí, roubando! Que que lá? Tome e fule mais com isso! Bora, bora! Quero meu celular, bora! Pega esse bigarda aí! Pega esse bigarda aí! Pega esse bigarda aí!